Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã, aqui estamos de volta nesta oportunidade que Nosso Senhor nos concede de estar juntos e de viver juntos a nossa vida de igreja Meu agradecimento ao Padre André Teles que quando eu estou fora de Belém ele me substitui nessa conversa com o meu povo e o faço com muita competência e com muita seriedade Eu estive na Jornada Mundial da Juventude e em seguida participei de um encontro de dez dias de formação, de retiro para bispos um encontro promovido pelo Movimento dos Focolares do qual eu participo cada ano neste período de início de agosto porque o bispo também precisa se alimentar espiritualmente, se fortalecer para exercer o seu ministério Nós éramos cerca de cinquenta bispos de vários países do mundo e passamos esses dias juntos em retiro em oração, em formação, aprofundamento do nosso ministério e crescimento para servirmos ao povo de Deus E tendo retornado neste último final de semana eu retomo exatamente hoje, dia 15 de agosto que é o dia da Assunção de Nossa Senhora ainda que a festa litúrgica seja celebrada no próximo domingo mas hoje é o dia próprio da Assunção de Nossa Senhora e quis trazer-lhes, queridos irmãos, queridas irmãs uma parte do discurso que o Papa Francisco fez aos bispos do Brasil uma preciosidade nós todos ficamos impressionados com o modo com que o Papa Francisco nos ajudou a entender a presença de Nossa Senhora a partir do título de Nossa Senhora Aparecida Maria é benquista, valorizada, amada, respeitada por todos os cristãos por isso, ela é tratada com muitos títulos vocês viram quando eu entreguei ao Papa Francisco uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e o Papa recebeu com muito carinho os vários títulos de Nossa Senhora correspondem a reconhecimento e homenagem mas se trata da mesma figura a mesma pessoa a Virgem Maria escolhida por Deus para participar do plano de salvação e ela deu a resposta em nome da humanidade e foi preparada de forma especial por Deus justamente para ser a mãe do seu filho amado que assumiu a nossa carne, a nossa vida para nos salvar o Papa Francisco conversando conosco os bispos do Brasil ele tomou alguns elementos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida e nós queremos aprofundar a partir da palavra do Papa Francisco dizia o Papa em Aparecida Deus ofereceu ao Brasil a sua própria mãe mas em Aparecida Deus deu também uma lição sobre si mesmo sobre o seu modo de ser e de agir uma lição sobre a humildade que pertence a Deus como traço essencial e que está como que no DNA de Deus algo de perene para aprender sobre Deus e sobre a igreja em Aparecida um ensinamento que nem a igreja no Brasil nem o próprio Brasil devem esquecer no início do evento que é Aparecida está a busca dos pescadores pobres tanta fome e poucos recursos as pessoas sempre precisam de pão os homens partem sempre das suas carências mesmo hoje aqueles homens possuem um barco frágil inadequado tem redes decadentes talvez mesmo danificadas ou insuficientes primeiro a alabuta talvez o cansaço pela pesca mas o resultado é escasso uma falência um insucesso apesar dos esforços as redes estão vazias depois quando foi da vontade de Deus comparece ele mesmo em seu mistério as águas são profundas e todavia encerram sempre a possibilidade de Deus e ele chegou de surpresa quem sabe quando já não o esperávamos a paciência dos que esperam por ele é sempre posta à prova e Deus chegou de uma maneira nova porque Deus é surpresa uma imagem de barro frágil escurecida pelas águas do rio envelhecida também pelo tempo Deus entra sempre pelas vestes da pequenez veem então a imagem da Imaculada Conceição primeiro corpo depois a cabeça em seguida a unificação de corpo e cabeça a unidade aquilo que estava quebrado retoma a unidade o Brasil colonial estava dividido pelo muro vergonhoso da escravatura Nossa Senhora Aparecida se apresenta com a face negra primeiro dividida mas depois unida nas mãos dos pescadores há aqui diz Papa Francisco um ensinamento que Deus quer oferecernos sua beleza refletida na mãe concebida sem pecado original emerge da escuridão do rio em Aparecida logo desde o início Deus dá uma mensagem de recomposição do que está fraturado de compactação daquilo que está dividido muros abismos distâncias ainda hoje existentes estão destinados a desaparecer a igreja não pode se esquecer dessa lição ser instrumento de reconciliação os pescadores não desprezam o mistério escondido no rio embora seja um mistério que parece incompleto não jogam fora os pedaços do mistério esperam a plenitude e essa não demora a chegar há aqui algo de sabedoria que devemos aprender há pedaços de um mistério como partes de um mosaico que vamos encontrando pouco a pouco nós queremos ver tudo muito rápido e ver a totalidade e Deus pelo contrário se faz ver pouco a pouco também a igreja deve aprender esta expectativa depois os pescadores trazem para casa o mistério o povo o povo simples tem sempre espaço para albergar o mistério talvez nós tenhamos reduzido a nossa exposição do mistério a uma explicação apenas racional no povo simples pelo contrário o mistério entra pelo coração na casa dos pobres Deus encontra sempre lugar os pastores os pescadores agasalham revestem o mistério da virgem pescada como se ela tivesse frio e precisasse ser aquecida Deus pede para ficar abrigado na parte mais quente de nós mesmos o coração depois é Deus que irradia o calor de que precisamos mas primeiro entra com o subterfúgio de quem mendiga os pescadores cobrem o mistério da virgem com o manto pobre da fé chamam os vizinhos para verem a beleza encontrada eles se reúnem à volta dela contam as suas penas em sua presença e lhe confiam as suas causas permitem assim que possam implementar-se as intenções de Deus uma graça depois a outra uma graça que abre para a outra uma graça que prepara a outra gradualmente Deus vai desdobrando a humildade misteriosa de sua força continua Papa Francisco há muito para aprender nessa atitude dos pescadores uma igreja que dá espaço ao mistério de Deus uma igreja que alberga de tal modo em si mesmo esse mistério que ele possa encantar as pessoas atraí-las somente a beleza de Deus pode atrair o caminho de Deus é o encanto que atrai Deus faz se levar para casa ele desperta no homem o desejo de guardá-lo em sua própria vida na própria casa em seu coração ele desperta em nós o desejo de chamar os vizinhos para dar-lhes a conhecer a sua beleza a missão nasce precisamente dessa fascinação divina dessa maravilha do encontro falamos de missão de igreja missionária penso nos pescadores que chamam seus vizinhos para ver o mistério da virgem sem a simplicidade do seu comportamento a nossa missão está fadada ao fracasso a igreja tem sempre a necessidade urgente de não desaprender a lição de aparecida não pode esquecê-la as redes da igreja são frágeis talvez remendadas a barca da igreja não tem a força dos grandes translatânticos que cruzam os oceanos e contudo Deus quer manifestar-se justamente através dos nossos meios meios pobres porque é ele sempre que está agindo outra lição que a igreja deve sempre lembrar é que não pode afastar-se da simplicidade caso contrário desaprende a linguagem do mistério e não só ela fica fora da porta do mistério mas não consegue entrar naqueles que pretendem da igreja aquilo que não podem dar-se por si mesmos Deus às vezes perdemos aqueles que não nos entendem porque desaprendemos a simplicidade inclusive importando de fora uma racionalidade alheia ao nosso povo sem a gramática da simplicidade a igreja se priva das condições que tornam possível pescar Deus nas águas profundas do seu mistério uma última lembrança continuou o Papa Aparecida surgiu no lugar de cruzamento a estrada que ligava Rio a capital com São Paulo a província empreendedora que estava nascendo e Minas Gerais as minas muito cobiçadas pelas cortes europeias uma encruzilhada do Brasil colonial Deus aparece nos cruzamentos a igreja no Brasil não pode esquecer esta vocação inscrita em si mesma desde a sua primeira respiração ser capaz de sístole de ástole recolher a juntar e divulgar irmãos e irmãs fica na história da igreja do Brasil esse discurso do Papa Francisco uma preciosidade a ser lida meditada acompanhada por todos nós permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós conversamos sobre a nossa vida sobre a nossa fé nesse dia 15 de agosto eu tenho a alegria de junto com os sacerdotes os diáconos religiosos religiosas junto com todo o povo de Deus agradecer pelos 40 anos de minha ordenação sacerdotal no dia 15 de agosto de 1973 lá na minha terra na minha cidade de origem na igreja de Nossa Senhora do Pilar eu fui ordenado sacerdote quantas coisas passaram durante esses 40 anos e digo isso com muita alegria que eu não me sinto envelhecido ao contrário sinto que uma graça pedida a nosso Senhor nos primeiros meses de minha vida sacerdotal quando rezando eu disse a ele que me tirasse tudo menos o entusiasmo e eu posso testemunhar com muita alegria que esse entusiasmo se mantém até hoje e tenho a certeza de que nosso Senhor não vai deixar se apagar esta luz até o final dos meus dias nessa terra seja qual for o tempo que Deus me conceder a única coisa que está dentro do meu coração é um grande sentido de gratidão passarei a eternidade toda diante de Deus é assim que nós todos desejamos e não conseguirei dar graças suficientes a ele e por isso quem dá graças ao Pai do céu por nós e conosco é nosso Senhor Jesus Cristo ele é o nosso sim ele é a nossa resposta ao amor do Pai por isso todas as pessoas que me acompanham na parte da manhã fica o convite para estarem juntos hoje na Catedral Metropolitana de Belém às 10 horas quando nós teremos a Santa Missa em ação de graças com a presença de Dom Vicente Zico a presença de outros bispos quem vai fazer a homilia da Santa Missa é o arcibispo de Goiânia Dom Washington Cruz muitos sacerdotes inclusive sacerdotes de outros lugares que foram ordenados por mim e quiseram participar desta festa e é claro todos os nossos padres da Arquidiocese de Belém todos estão convidados os diáconos hoje temos um grupo grande de diáconos 33 diáconos que fazem aniversário da sua ordenação diaconal todos convidados devidamente paramentados participemos todos desta grande ação de graças a Deus porque Ele é que é o Senhor de nossas vidas e faço essa ação de graças dentro da solenidade da assunção de Nossa Senhora temos uma mãe no céu e tudo aquilo que é humano é assumido é acolhido é valorizado pelo amor do próprio Deus Nosso Senhor é assim que nós nos encontramos para celebrar juntos esta ação de graças e você faz parte dos dons que Nosso Senhor me concedeu na minha vida sacerdotal e é claro nesses 22 anos que eu tenho de ordenação episcopal e já há mais de 3 anos em nossa igreja de Belém sou muito feliz feliz sendo do arcebispo de Belém feliz vivendo com você feliz por ser padre feliz por ter sido chamado a entregar a minha vida a Nosso Senhor muito obrigado porque você participa desta minha vida e você que faz parte do povo de Deus é o sentido da minha existência porque ser padre e ser bispo é colocar-se à disposição de Deus para servir e para amar o seu povo hoje eu coloquei no santinho que é distribuído no final da Santa Missa que na frente está a cena do Lava Pés e atrás eu coloquei que eu agradecia a Deus agradeço a Deus pelos 40 anos de minha ordenação sacerdotal porque eu fui ordenado e a frase que estava na lembrança da minha ordenação sacerdotal como irmão entre os irmãos durante estes 40 anos o que eu procurei é ser irmão entre irmãos nosso Senhor me deu a graça de manter essa disposição dentro do coração e sei que ele usará também a sua pessoa a sua oração para que eu continue a viver desta forma a missão que me foi confiada muito obrigado porque tenho a certeza de que posso contar com as suas orações com o seu carinho porque a família do bispo é o seu povo a minha família é a igreja de Belém você faz parte desta família na qual nosso Senhor me colocou Deus lhe pague por aquilo que você é por aquilo que você faz em nossa igreja de Belém e retomamos as perguntas que as pessoas nos enviam e o fazemos com muita alegria várias das perguntas que foram mandadas ecoam a visita do Papa Francisco ao Brasil Aldemir Santana da Paróquia de Santo Eduviges Alberto qual a maior lição que o Papa Francisco nos deixou Aldemir o Papa surpreende a cada momento positivamente desde o primeiro momento quando foi eleito a sua o início do seu pontificado e é claro a sua visita ao nosso país muitas coisas que ele nos deixa de ensinamento mas eu vou selecionar apenas uma o Papa se tornou um pastor de todos alguém que quer ir ao encontro de todos alguém que não deixa qualquer pessoa fora do alcance do seu amor é assim que nós enxergamos e acolhemos a presença do Papa Francisco e nós queremos aprender continuamente as lições que ele nos oferece simplicidade pastoreio abertura de coração profundidade ele nos faz amar Jesus Cristo a primeira aparição dele no Ângelos no domingo seguinte a sua chegada depois da viagem ao Brasil em Roma ele disse os jovens não vão atrás do Papa vão atrás de Jesus Cristo esta é a beleza da nossa vida é assim que nós queremos viver Bianca Castro de Abaitetuba será que na próxima visita do Papa nós poderíamos ter a sua presença no Sírio eu já estou combinando com a anunciatura apostólica vamos fazer o caminho correto e é claro faremos o convite ao Papa Francisco para vir a Belém será que ele virá no Sírio penso que não por um motivo muito simples porque nós criaríamos uma situação de uma multidão tão grande em Belém que criaríamos uma dificuldade para o povo para o próprio Papa o Papa tem uma viagem ao Brasil marcada para o ano de 2017 nós faremos uma correspondência pedindo ao Santo Padre que visite também a nossa cidade provavelmente ele fará visitas a outros lugares do Brasil então possibilidade tem a única coisa que eu faço é pedir é convidar agora se ele vem ou não esta é uma outra história e quando ele virá ou não isso depende de todas toda uma série de circunstâncias mas de nossa parte o que faremos oportunamente é o convite ao Papa Francisco próprio Nússio Apostólico quando esteve anteriormente aqui me disse vamos convidar o Papa para vir a Belém se no Sírio ou não esta é uma outra história se é agora ou daqui a não sei quantos anos é outra história então não vamos criar uma expectativa antes do momento certo já respondi diretamente a várias pessoas que me perguntaram sobre este assunto e nós queremos trabalhar nessa direção é o nosso desejo o nosso sonho a nossa oração Samira Santos paróquia de São Raimundo Nonato qual a intenção do Papa Francisco ao pedir que oremos por ele Samira o Papa várias vezes já se referiu a isso agora na viagem de volta do Rio de Janeiro para Roma ele falou isso com os jornalistas o Papa é um homem o Papa é pecador como nós todos somos e eu preciso da oração das pessoas quando a gente celebra a Santa Missa toda a Missa nós rezamos pelo Papa como rezamos pelo Bispo como rezamos uns pelos outros a oração pelo Papa é fundamental nós tem uma das orações que podem ser usadas na bênção do Santíssimo diz assim oremos pelo nosso sumo pontífice o Papa Francisco e pedimos que o Senhor lhe dê a força e o preserve incólume de qualquer perseguição de qualquer dificuldade é claro que ele precisa da oração o Papa teve um gesto muito simpático e repetiu várias vezes esse pedido de oração porque assim que se apresentou diante do povo na Praça São Pedro ele se inclinou e pediu que o povo rezasse por ele uma espécie de bênção do povo de Deus ao Bispo de Roma e Pastor Universal sucessor de São Pedro ele pede orações como eu conto com a oração de cada um de vocês de todos nós como precisamos da oração uns dos outros é por isso que o Papa sendo um cristão batizado e precisa continuamente da oração é por isso que ele ele pede espera suplica esta oração repito uma explicação que já dei neste programa mas o Papa não é infalível há muitas pessoas de outros grupos religiosos que nos acusam dizendo que existe uma imprecisão nessa afirmação o Papa não é infalível quanto pessoa ele é pecador ele precisa se confessar ele precisa do perdão de Deus a infalibilidade e foram poucas as declarações em que os Papas no correr da história usaram exatamente esse privilégio que não é um privilégio da pessoa quando o Papa faz uma declaração em matéria de fé e explicitamente usando esta graça que o Senhor lhe concede mas não é só o Papa que é infalível nesse sentido a igreja ensina que o povo de Deus o seu conjunto não pode errar em matéria de fé tanto que os dogmas de fé eles só foram declarados depois que se percebeu que o Espírito Santo já suscitava este consenso da fé no meio do povo de Deus tenhamos também cuidado aproveito a sua pergunta Samira para explicar isso porque há muitas pessoas que usam a palavra dogma ah o dogma dogma de celibato quem falou que celibato é dogma é uma norma disciplinar da igreja que ordena para o ocidente homens que tem duas vocações além da vocação do sacerdócio tem a vocação do celibato não é dogma os dogmas são muito poucos são limitados os dogmas são as coisas essenciais que estão na fé basta a gente rezar o credo para ver onde está aquilo que é essencial a nossa fé pergunta Joelson Lira de 19 anos da paróquia de São José de Queluz como o senhor avalia a participação dos jovens de nossa arquidiocese na jornada mundial da juventude de 2013 excelente foram em torno de 4 mil pessoas da nossa arquidiocese que participaram da jornada mundial da juventude no Rio de Janeiro eu não tive a possibilidade de encontrar todas essas pessoas é claro num momento ou outro eu via um grupo de Belém porque estavam também espalhados hospedados em lugares diferentes e nas catequeses que fiz eu fiz no primeiro dia no Rio Centro aquele grande lugar de concentração onde funcionou também a Expo Católica depois no segundo dia na Igreja de Santana na Igreja da Adoração Perpétua e no terceiro dia na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro mas vi muitas pessoas e todas aquelas que encontrei depois da jornada ou que se comunicaram comigo dizem o quanto foi profunda e certamente frutuosa a participação nessa jornada mundial da juventude última pergunta Maria de Nazaré Ferreira da Paróquia São Domingos de Gusmão o Papa Francisco veio conduzir nossa Igreja a aproximação dos pobres sim sem dúvida alguma na realidade o Papa veio confirmar aquela opção que é feita pela nossa Igreja a Igreja no Brasil sempre foi e tem sido aquela Igreja que está perto daqueles que são mais pobres pensemos em toda a presença social da Igreja Maria de Nazaré da Paróquia São Domingos de Gusmão na Terra Firme que beleza a presença da Igreja nesta Paróquia junto com os mais pobres mas não é só aí em todas as partes eu agradeço a Deus porque o Papa nos confirma nos estimula leva adiante para vivermos esta nossa missão desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Amém